Existe um bem que ele é extremamente precioso, ele não volta, ele não tem replay, ele é limitado e é a mesma quantidade para todo mundo. É isso mesmo, o tempo, ele é algo incrível, né? Porque alguns até dizem assim, ah, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse tempo de ter abraçado alguém que eu perdi antes dessa pessoa ter partido, né? Quem já perdeu aqui um ente querido sempre acha que não teve tempo suficiente com aquela pessoa, é ou não é? Ou então ele acaba sendo também uma desculpa, eu não tenho tempo para isso, o tempo ele é usado o dia inteiro nas nossas frases, nos nossos posicionamentos, né? O tempo ele é algo muito precioso, porque você tem 24 horas aí no seu dia e todos nós temos as mesmas 24 horas. O dinheiro cada um vai ter aí, um tem uma conta bancária com milhões, outro tem nem um real na conta bancária, é muito relativo, mas o tempo não, ele é o mesmo para todo mundo e é por isso que aqueles que sabem, né? A artesã que sabe usar corretamente o seu tempo, essa vai ser uma artesã de sucesso e esse vai ser um ateliê de sucesso.